Combustível mais barato para o consumidor. A Petrobras anunciou uma redução nas refinarias de 2,7% no óleo diesel e 3,2% na gasolina. O impacto para o consumidor será de 5 centavos por litro do combustível. Essa redução entra em vigor a partir da meia-noite do próximo sábado. É a primeira queda do preço dos combustíveis desde 2009. De Brasília, Ney Pereira.